Oi pessoal, tudo bem? Nós estamos durante o inverno e essa é a melhor época do ano para se fazer um tratamento ablativo. O que é um tratamento ablativo? O tratamento ablativo é um tratamento no qual nós retiramos a primeira camada da nossa pele através de tecnologias como por exemplo o laser de Herbium, que é atraído pela água, com o intuito de fazer um rejuvenescimento, uma renovação dessa pele e dessa maneira trata queixas como manchas, rugas, estimular o colágeno melhorando a flacidez. Por isso esse laser ele é indicado para se realizar no rosto todo como um tratamento full face no rejuvenescimento facial ou a gente pode realizar ele em áreas específicas como para tratar a região ao redor dos olhos e tratar a região periorbital suavizando rugas, a flacidez melhorando manchas, tratar a região perilabial melhorando aquelas ruguinhas que a gente denomina de código de barras e por ele melhorar a textura da pele estimulando o colágeno ele também é utilizado para tratamentos corporais como rejuvenescimento da área do colo, rejuvenescimento do dorso das mãos e também a gente utiliza essas tecnologias em cicatrizes pós-traumática ou cicatriz pós-cirúrgica como por exemplo cicatriz da cesárea e nas estrias também. Esse laser ablativo ele exige cuidados específicos como o uso de hidratante de filtro solar no seu pós-procedimento, o número de sessões é indicado de acordo com a sua queixa e com seu tipo de pele e ele pode ser combinado a outras tecnologias. Por retirar a primeira camada da nossa pele é interessante fazer ele no inverno porque o tempo gelado e a nossa menor exposição a radiação ultravioleta ajuda no pós-procedimento. Se você tem alguma dúvida em relação aos tratamentos para rejuvenescimento, cicatriz e estímulo de colágeno sobre os procedimentos ablativos como o laser de Herbium por exemplo escreve aqui para mim eu vou ficar feliz em te responder. Se você tem curiosidade de saber como que é feito esse tratamento assista o vídeo a seguir realizado no rosto de um paciente para o tratamento de cicatriz de acne.